Vamos ver juntos o trailer de Bloodshot, mais uma adaptação de HQ para o cinema. Na dica de HQ dessa semana, Red Sonja e Conan, Sangue Divino, da Mythos. Bem-vindos, esse é o Resenha 77. Opa galera, beleza? Cássio Vitti na área. Bom, seguinte, primeiro queria agradecer muito, muito mesmo. A gente teve alguns inscritos novos aí no canal, muito obrigado a todos aí. Já somos 678, hein? Então, só para lembrar, em algum canto do cenário aqui, eu tenho deixado escondidinho qual vai ser o item do sorteio para quando a gente chegar a mil inscritos, hein? Vamos ficar ligadinho aí no cenário. E para você que é novo, caiu no canal agora, me dá seu voto de confiança. Se inscreve aí no canal, assiste esse vídeo até o final, já deixa o like e depois dá uma olhada aí nos outros vídeos que a gente tem no canal. Eu acho que você vai curtir. Obrigado aí, me acompanha até o final. Bom, antes de entrar nos temas do vídeo de hoje, eu só quero fazer dois comentários rapidinhos. Essa semana eu subi um vídeo extra no canal, na quarta-feira. Um vídeo apresentando o canal, dizendo do que a gente trata aqui e tal. E o vídeo teve muito boa aceitação. Inclusive, alguns inscritos vieram através do vídeo. Valeu lembrar a todo mundo, na próxima quinta-feira então, o último vídeo da série de filmes de faroeste que eu tenho na minha coleção, hein galera? E na terça, nove da noite, TV Calafrio, número 4, com a participação do Daniel Sachs no chat. Ele não pôde participar na última terça-feira, porque em instantes antes de subir o vídeo, acabou a energia elétrica na casa dele. Ele tentou pelo celular, mas não foi possível. O celular também estava com a bateria fraca. Mas na próxima terça-feira, o Daniel vai estar no chat, participando com a gente do TV Calafrio, episódio 4, hein? Bom, a semana passada, eu fui assistir O Homem Invisível e comentei aqui no Resenha 76. E mostrei os pôsteres que eu tinha visto no cinema dos próximos lançamentos, a maioria filmes de terror. E eu mostrei o pôster do Blot Shot, que é uma adaptação de uma história em quadrinhos lá dos Estados Unidos, que já teve publicação aqui no Brasil, infelizmente com vida curta. E quando eu mostrava esse pôster, eu coloquei lá que eu ia comentar o trailer neste resenha. Então, cumprindo a promessa, vamos ver juntos aí o trailer do Blot Shot. Vamos ver aí qual foi a minha reação. Eu vou testar uma forma diferente agora, para a gente assistir juntos o trailer. Depois vocês comentam aí se ficou bom, se era melhor o jeito antigo. Vamos me ajudando aí a melhorar o canal. Vamos embora para o trailer, vai? Nós estamos na liderança, o maior avanço humano de todos os tempos. Eita! Ele é diferente de tudo que já vimos antes. E está inteiramente sob nosso controle. Começando, fabricação de memória. Iniciar sequência. O que aconteceu comigo? Você foi morto. Você recebeu uma segunda chance. Desenvolvi o exército de soldados como você, aperfeiçoados, melhorados. A tecnologia que foge nas suas veias o fará mais rápido, mais forte. E vai curá-lo instantaneamente. Olha isso. Tem alguma coisa errada? Eles estão te manipulando. Defender próximo alvo para eliminação. Puta! Sensacional! Você é a minha arma. Você me criou. Mas não pode me controlar para sempre. Virão atrás de você. Morre. Eu mal posso esperar. Bloodshot. Ele consegue entrar. Sem chance. Ai, meu Deus. Ferrou. Muito bom. Muito bom. Então, galera. Assim. Eu estou bastante empolgado em assistir esse filme. Eu vou assistir na próxima quarta-feira. Como sempre. Eu só tenho ido no cinema as quartas-feiras. Que é mais barato. E o filme, inclusive, já estreou na quinta-feira. Não li nada ainda sobre o filme. Não sei se as pessoas estão gostando. Não estão gostando. Por quê? Eu não queria ler nada para poder trazer para vocês a minha impressão sobre o trailer. E não sobre o filme. Beleza? Então, assim. Pelo trailer, eu gostei. Confesso. Eu não sou fã do Vin Diesel. Eu acho ele um ator ok. Não sou fã. Não acompanho a carreira dele. Tanto é que pouquíssimos filmes do Vin Diesel eu assisti. Mas esse trailer aqui, eu gostei da dinâmica. Eu achei que está muito próximo ao que é a HQ. Inclusive, no resenha 78, eu vou comentar também a HQ. Vai ser a dica de HQ do próximo resenha. Então, pelo trailer, eu estou com uma expectativa de média para boa com relação ao filme. Aparentemente, está bem fiel. Eu gostei das cenas de ação. As cenas de efeitos especiais, pelo menos as poucas que apareceram no trailer ali, me deixaram muito, mas muito bem impressionado mesmo. Eu acho que a gente tem um grande filme aí, um bom filme de adaptação de quadrinhos pintando, hein? Então, como eu gostei do trailer, na próxima quarta-feira eu vou assistir esse filme. Isso se esse pânico generalizado que está acontecendo no mundo aí, não fechar salas de cinema aqui em São Paulo, né? Porque eu, sinceramente, não vejo um motivo para tanto. Eu acho que está um exagero, um alarmismo fora do comum. Então, se tiver aberta a sala de cinema, eu vou assistir na quarta-feira. E no resenha 78, eu comento com vocês. Dica de HQ. A dica de HQ hoje é sobre um personagem que eu já dei algumas dicas aqui no canal, sempre nos resenhas. Eu vou falar mais uma vez do Conan o Bárbaro. É essa HQ aqui. Red Sonja, que aqui no Brasil é conhecida como Sonja a Guerreira. E pasmem, lá na década de 70, ela era conhecida como Sônia, a Superfêmia. É coisas de tradução, né? E Conan o Bárbaro. Os dois juntos, na aventura Sangue Divino. É uma edição em capa dura, lançada aqui no Brasil pela Mythos Editora, em 2017. A história, ela foi lançada originalmente, lá nos Estados Unidos, pela Dark Horse. Os direitos do personagem ainda estavam na Dark Horse. E foi lançada em quatro edições, chamada Red Sonja e Conan. E foi relançada um ano depois, em 2016, já num material compilado assim, né? Encadernado. E é essa a edição que a Mythos Editora trouxe pra gente. Como eu já falei, capa dura. É bem legal. Tem um papel cartão aqui na primeira página. As páginas são em papel colchê. Muito bom, muito bom mesmo. E a história é muito, muito legal. Nessa história aqui, o Conan e a Sonja, eles são capitães de exércitos mercenários que se juntam pra enfrentar um feiticeiro e tal. É bem aquele estilo Conan mesmo, pra quem é fã, sabe o que eu tô falando. E a HQ tem uma ilustração primorosa. Primorosa. Eu sou muito fã do personagem. E a colorização dessas histórias, eu também achei, assim, algo excelente. A edição tem 116 páginas. Muito boa, muito boa mesmo. É uma leitura, assim, que flui. Você vai lendo e passa rápido, até porque não são muitas páginas, né? Aqui, ao final da edição... Deixa eu achar aqui. Só vou tirar aqui pra não mostrar o último quadrinho, né? Eles trazem aqui as capas alternativas, que foram lançadas lá nos Estados Unidos. Até meio em forma de pin-up, né? Olha aqui, ó. A versão da capa dessa edição em preto e branco. Muito legal. Eu sou muito fã disso aqui, viu? Olha. Sensacional. Essa é aqui, ó. Uma ilustração do Fabiano Neves. Bonita, né? São tantas opções de capa aqui que acho que deve ter sido difícil pros caras escolherem, viu? Então, é isso. Essa foi a dica de HQ dessa semana. Ah, só um comentário. Tá colocado aqui, que é desaconselhável para menores de 13 anos, né? Então, eu só vou ler dois comentários que estão aqui na última capa do Gibi. Aqui, a Sci-Fi Pulse comenta, os deuses vão favorecê-lo se você acompanhar essa dupla. Nota geral, 10. Na minha opinião, 8,5, mas é muito boa. Muito boa mesmo. E a Comics Read comenta, a perfeita invasão bárbara de fantasia. Então, é isso aí, galera. Essa foi a dica de HQ do Resenha 77. Bom, então, esse foi o nosso Resenha da Semana. Muito, muito, muito obrigado a todos. Eu tô, assim, muito feliz com o número de inscritos que a gente tem, que a gente vem conseguindo alcançar. E aí, eu só vou deixar um lembretinho pra vocês. Deem uma olhada aí nas playlists do canal. Eu tenho playlists aí com programas específicos. E vou pedir também, por favor, vocês estão vendo aí dicas de dois outros vídeos um pouco mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assiste esses vídeos. Deixa o like. Valeu, galera. Sem mais delongas. Fui!